Fala galera, Lindomar Vidente na área e vamos para mais um vídeo. E esse quadro que está aqui na parede, já me falaram que ele está torto, mas foi eu que coloquei ele, existe uma simbologia dentro do fato, mas vamos lá, o que acontece é o seguinte, todo mundo fala tipo assim, eu já fiz uma previsão onde eu disse, que Lula iria morrer, mas isso já tem tempo, e por isso eu fiquei parado um certo tempo e voltei novamente a fazer meu trabalho, que é um dom, e as pessoas ficaram me questionando sobre isso e tal, mas algo que eu quero dizer para vocês, primeiro, existem várias pessoas parecidas, e se não for idênticas, existem, não estou falando de irmãos gêmeos, estou falando de pessoas que aparentemente não são parentes, então existe, então eu já falei para vocês sobre isso, será que é o Lula, será que é o Lula, e como vocês vejam, podem ver, esse Lula que está aí não é o presidente do Brasil, ele é só um fantoche, porque nós sabemos, sabemos ou não, quem manda é o país, e às vezes até quem parece que manda, não é o que realmente manda, mas ele está ali com o braço dos poderosos que mandam, vocês sabem disso, isso são pessoas que passam por cima da constituição, são pessoas que passam por cima da lei de verdade, não é a lei que eles criam narrativas para se dizer que é lei, vocês veem que o sítio, militar sítio, acho que ele mora lá, não sei, estava preso, foi lá para ser depoimento à Polícia Federal, e a Polícia Federal pediu para ele, pediu não, vamos dizer, quase que impôs, né, que ele falasse, isso, aquilo, 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 o outro ele não falou, então são tudo criação de narrativas para poder prender Jair Messias e Bolsonaro, são questão de narrativas, narrativas, não são questão de realidade e nem de lei, e crime mesmo não encontraram nenhum, até porque se tivesse encontrado, ele já estaria preso há muito tempo, mas no dia 25 do 2, é o que o mantém solto, é o povo que abraçou a causa do Jair Bolsonaro, a partir do momento que ele teve coragem, vamos dizer, até puxado por Malafaia, para ter essa coragem, e a esquerda já teria ou prendido se não houvesse tido essa manifestação, viu que não é muito bem assim que funciona, até porque quando o nosso, como é que se diz, atual presidente, o Ted Kwan, na época, ele foi, para ser preso, primeiro, ele foi, ele foi, primeiro, lá para o sindicato dos metalúrgicos, fez um churrasco, ficou o tempo que quis, dizer, ele só foi, na hora que ele quis, para um hotel em Curitiba, por quê? Porque o povo estava do lado dele, mas o povo não estava mais do lado dele, nós vemos que ele vai no montão de lugar, e ele chega lá, é o escorraxado, é o escorraxado, nós vemos que Jair, aonde vai, é o vacionário, é o vacionário, então eles querem que nós acreditamos na eleição, íntegra, na integridade da eleição, não temos opinião, não temos direito de opinar, contrário ou não, só temos que acreditar, e querendo ou não, quem está no poder, é o nosso, atual presidente, ele está lá, fazer o quê? Passou, foi eleito, então é assim, mas o que eu vejo para ele, não são coisas boas, até porque ele é um fantástico, ele não resolve nada, a canja, na janja, tem mais poder de influência do que ele, mais poder de influência do que ele, mas não adianta você ester, falar, ah, você fala que ele vai cair, ou que ele não vai cair, e tal, ele vai cair, já está em queda livre, mas não é da forma que nós queremos, temos ansiedade, mas nada é assim de repente, tudo tem seu tempo de acontecer, até um vegetal, para crescer, ou produzir, ele tem que crescer, até um mal, para cair, tem que ter um tempo, até um bem, para vencer, ele tem que ir crescendo, e para isso depende de nós, depende de nós. Depende de que nós façamos a nossa parte, e eu não entendo as forças armadas, deixar, eu não entendo entender, vamos dizer assim, deixar os seus patentes altas, sendo esclachado, sendo esclachado, eles são a defesa do nosso país, então é por isso que Renato já falava, Renato Russo, e nem protejo, general de 10 estrelas, ou general de 4 estrelas, ou general de 5 estrelas, que fica atrás da mesa, com um, na mão, então é isso aí, mas não vejo, o mal vencendo o bem, não tem como, o mal venceu o bem, nunca foi assim, os irmãos do José do Egito eram maus, jogou ele dentro do poço, bateram nele, depois venderam como escravo, depois se tornaram dependentes do próprio José, que não se vingou, não se vingou, porque José virou o governo do Egito, nós vimos que o José foi preso injustamente, mas saiu para ser governador, nós vimos o Daniel, então a gente tem que ter paciência, não tem jeito, mas tudo no invisível já está acontecendo, e já está vindo para o visível, está vindo já para o físico, então vai acontecer, pode esperar, tudo que eu falei, vai acontecer, eu vi em minhas previsões, eu vi em minhas previsões, então é isso galera, então vamos lá, dá uma paradinha, se inscreve no canal, compartilhe, deixe o seu like, obrigado as pessoas por terem se inscrevido, comentem bastante, para a gente levar nossa mensagem cada vez mais longe, deixa eu dar uma paradinha aqui, o que que espera para o nosso presidente, Temos aqui um cavaleiro, Temos um cavaleiro, isso aqui é um sinal de um apocalipse, que vai ter aí na esquerda, um apocalipse que vai ter na esquerda, aonde muitos vão cair, muitos vão cair, muitos vão pedir até para sair, e muitos vão ser presos, vão ser presos, até porque, essas narrativas que eles estão criando, são cortinas de fumaça, para as pessoas não verem, o desgoverno, que está acontecendo no Brasil, que é um desgoverno, e enquanto eles ficam lá brigando, criando cortinas de fumaça e narrativas, eles, vão, distanciando a pessoa de ver o que não está sendo feito, o que deveria, e para as pessoas não verem, o que não deveria estar sendo feito, quer dizer, a Petrobras sendo destruída, entre várias outras empresas, temos um chicote, 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 o que está vendo, o chicote vai cantar no longo deles, flores, alguém vai morrer, alguém vai morrer, esse povo político, que é onde está tendo, a minha boa sensação aqui, através da carta, é na politicagem, vai ter morte, uma chave, transforma na porta, da nossa liberdade, já está chegando, e não está longe de acontecer, morte de novo, um caixão, dois caixões, morte de novo, vai morrer gente, desse povo, que está pensando que Deus está dormindo, enquanto Deus está acordado, Deus não está doendo, Palavra de Deus, a Bíblia, está confirmando, tudo isso que eu estou falando, Palavra de Deus, a Bíblia, Deus dizendo que Deus está dormindo, Deus dizendo que está, no controle, um rato, isso que está acontecendo, na nossa governança, um rato, ali vem, uma aliança vai se formar, para que nossa liberdade, seja concluída, uma aliança do bem, vai acontecer, uma foice, que é a cobrança, que está vindo para cima, deles, olhem bem, e por último, uma raposa, uma raposa, é tipo um bicho que rouba, são os ladrões, que estão lá, é tipo um bicho, que rouba, então é isso aí, eu estou com vocês, estamos aí, eu estou durante o trabalho, eu estou trabalhando sábado, 9 horas, eu estou na jornada, eu não vou trabalhar, e eu tenho que trabalhar, nas sábadas, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, desculpa o barulho, mas eu tenho que trabalhar, e tenho que estar trazendo para vocês, as minhas provisões, então, obrigado a quem está se inscrevendo no canal, e estamos juntos, vamos que vamos, eu sou o Lendorão Vidente, um vidente diferente, um vidente que não mente, um vidente que dá um papo, reto, valeu, até o próximo vídeo, e fim, de papo, estamos juntos, valeu, tchau, tchau,